Tem que fechar. Como é que o nome fechar? Aí Paulo, depois que ele dá toda essa recomendação bíblica, porque olha pra cá, irmão, filho desobediente, filho saliente, filho teimoso, quem é que está reinando nele? O diabo. Pai bruto, ignorante, que não ama a esposa, que é saliente, que é pra frente, que é ignorante. Irmão, tem marido aí que a esposa... Olha, tu tá, bota pra cá, Caio, tu tá filmando direito, tem marido aí que a esposa não pode dar nenhuma opinião. Às vezes quando ela vai dizer, eu já estive com pessoas assim, eu estou conversando aqui, mas ele... Aí a irmã diz, pastor Ozel, essa é a sua opinião, ele olha assim. Aí ela se cala. Tu é um escravizador de mulher, rapaz. Tu é um escravizador de mulher. A mulher tem direito de falar, a mulher tem direito de opinar, porque ela não é uma parceira tua, ela é membro do teu corpo, os dois serão uma só? Carne. Como é que essa mulher que dorme contigo te dá carinho, te dá prazer, ela não pode falar bruto. Olha, homem, olha pra cá, homem que age dessa forma, olha pra cá. Homem que não deixa a esposa falar, homem que não compartilha os bens com a esposa, homem que na verdade é seguro, homem que escraviza a mulher, a tua espiritualidade é falsa. Porque um homem que ama a esposa, ele é como Abraão. Abraão, Sara tinha vez ou não tinha? Sara falava ou não falava? Eu já preguei isso aqui. Irmão, é triste, é homem escravizando a mulher em pleno século XXI. Eita, meu Deus do céu. A bichinha fica humilhada, não pode dizer nada. Eu já vi, foi muitos. A minha esposa lá em casa, ela fala, ela tem voz, ela tem direito de falar, ela é a minha vida, eu olho pra cá. E quando você acaba a vida, só tem duas pessoas que ficam do teu lado. Eu estou falando no aspecto humano, é a tua família, é a tua mulher e os teus filhos. É ou não é? Termine o ministério, olha pra cá, termine o seu ministério, pastor. Esse glamour, esse aplauso, essa glória, tudo vai acabar. E quando você acabar, só tem uma pessoa que vai ficar do teu lado lá na sua casa. Quem é? É a tua esposa. Aí tu trata ela, burro, com ignorância? Como se ela não fosse ninguém? A Bíblia diz que Deus fez ela diferente, é porque ela tem opinião diferente, ela tem gosto diferente, ela tem desejo, e é isso que torna a vida gostosa.